Música Meu amor, entrelaçados, meu coração e o seu, amorosamente, como verdadeiras almas gêmeas, compartilhamos muitas coisas e construímos nossa vida juntos. Através da doação e da compreensão, do suporte e do encorajamento, do amor e da amizade. Nosso amor é para sempre, para meu eterno amor e esposa. Música 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 Com este anel, eu selo, definitivamente, o meu casamento com você. E a partir de agora, eu vou andar ereto. Porque Deus, da minha costela, fez você para mim, para sempre. E eu te amo e te amarei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu te amo e te amo e te amo. E eu te amo e te amo e te amo e te amo. Música 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 Tchau, tchau.